Apresentamos os ambientes interativos de aprendizado, vistos através de metáforas, numa visão do autor da LVD Thornberg. Esta apresentação foi motivada pela necessidade de se recuperar esses tipos de ambiente com o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação, para se inovar no processo de ensino e aprendizagem. Ambientes interativos de aprendizado Ambientes do aprender e ensinar Sempre existiram e são cada vez mais necessários na atual sociedade. Estão em extinção. A sua recriação tornou-se um desafio do mundo de hoje. Há uns tempos atrás, tínhamos ambientes de aprendizado além da escola. Todos se reuniam em volta da mesa para jantar e conversavam. As crianças brincavam na rua e construíam os seus próprios brinquedos. Nos dias de hoje, cada um tem seu horário, almoçam e jantam vendo televisão, sem poder conversar. Brincar é somente no quarto, com brinquedos eletrônicos ou jogos, que exigem principalmente habilidades motoras. Ambientes interativos de aprendizagem Consistem em ambientes cognitivos e afetivos de ensinar e aprender. A narrativa permite a passagem de sabedoria dos mais velhos para os mais jovens. Atualmente, estão presentes em casa, no trabalho, na escola e na comunidade. Os ambientes mais antigos podem ser representados pelas narrativas em torno da fogueira. O pesquisador David Thornberg elaborou algumas metáforas para se pensar sobre o que é aprender no século atual. A volta dos ambientes interativos de aprendizagem O grande desafio para o uso das modernas tecnologias é reaprender a conversar, isto é, descobrir novas maneiras de contar histórias, em volta das modernas tecnologias. As metáforas dos principais ambientes interativos de aprendizado segundo Thornberg A fogueira O poço d'água A caverna A vida A fogueira nos remete ao contato com o mestre. Em torno do fogo cria-se um ambiente de mistério e de medo, considerado um local sagrado. O contador de histórias, o expositor, o apresentador e o narrador possuem o domínio do mundo real. A fogueira foi o ponto focal desse ambiente, substituído pelo quadro negro e a voz do professor. Somaram-se a tela e o powerpoint para transmitir informações, compartilhar sabedoria e engajar os ouvintes. A narrativa possibilita interpretações múltiplas. Permite que os adultos e as crianças apreciem a mesma história juntos. Necessita de mídias, como por exemplos, tínhamos os mitos, as danças e ensinações. Hoje, os textos, audiovisuais e páginas HTML. Com o controle de um especialista, a narrativa atente a grupos de ouvintes que formam as massas de espectadores, como em aulas expositivas, conferências e programas de TV. O Poço d'Água nos remete ao compartilhamento das informações entre pares, a aprendizagem informal ao longo da vida. Cada participante é aprendiz e professor ao mesmo tempo. Hoje é cada vez mais evidente a necessidade de reaprender a conversar com os pares. É preciso promover a discussão, a conversação e o diálogo. Assim como a água é necessária para a sobrevivência, o aspecto informativo do Poço d'Água é essencial para a sobrevivência cultural. A caverna refere-se ao contato consigo mesmo, a auto-reflexão, a necessidade de períodos de isolamento. Em vários momentos e comunidades distintas, o momento caverna tornou-se ritual de passagem para o próximo passo da vida. A caverna e os rituais de passagem. Momento de passar do conhecimento assimilado do exterior para o conhecimento organizado interno. Mais do que memorização, envolve introspecção. A necessidade do formalismo para facilitar o entendimento, para dominar o mundo. A vida remete ao contato com a realidade. Aplicação prática do conhecimento possuído, envolvendo a exploração, exercitação, limitação, construção e experimentação. A vida pode se realizar através de várias práticas correspondentes às metáforas. Para a transmissão, a fogueira. O Poço d'Água, a discussão. A caverna, a auto-reflexão. Qual seria uma metáfora para a construção? E para a exploração? A oficina refere-se à construção de artefatos necessários ao dia-a-dia. O trabalho das pessoas sob a orientação de um prático, como o artesão. É o aprender fazendo. Necessidade do uso de ferramentas para a manutenção ou criação de objetos concretos e de utilização prática. A caçada trata-se da procura de algo necessário para a sobrevivência, com a utilização de mecanismos de busca, pesquisa ou prospecção. Necessita de visão de questionamento, postura de cientista, estratégias e táticas de procura e uso de ferramentas apropalhadas. Como relacionar as metáforas com o processo educacional atual? Observe a síntese no slide presente. O processo educacional. Com uso das tecnologias da informação. Aqui estão os recursos tecnológicos atuais associados às metáforas. Como exemplo, veja os ambientes interativos de aprendizado criados pelo professor responsável por um curso ou oficina sobre o Moodle, para alcançar seus objetivos. Além da fogueira tradicional, aulas expositivas, tutoriais, o curso poderá ser enriquecido com discussões e tarefas que levem à reflexão dos aprendizes e à resolução de problemas. A realização de tarefas mais práticas, compatíveis com a aplicação do Moodle na realidade das aulas criam a motivação necessária para a maioria dos alunos. O mesmo acontecerá na realização de uma oficina com o uso de blogs. Apesar da simplicidade desse tipo de tecnologia, é possível torná-la base de um ambiente de aprendizado colaborativo, criando-se condições para que possamos mudar o tipo de conversa existente atualmente na nossa educação. Poderemos envolver os alunos que têm prática no uso de redes sociais e criarmos um ambiente onde possamos de forma colaborativa fazer sínteses ou reflexões sobre um certo tema, envolvendo-a a participação de todos através de suas postagens ou comentários, constituindo assim uma verdadeira comunidade de aprendizado. Somente com a prática, a realização de experiências, levando a vida para nossas aulas, conseguiremos vencer as dificuldades existentes. Realizar mudanças na nossa realidade não é uma tarefa fácil. Isso exige uma predisposição por parte dos professores, a consciência da necessidade de investir cada vez mais na docência, a sua integração e redes de colaboração, além do apoio de todo tipo por parte da alta direção de nossas instituições.